Ah, só aproveitando o incêndio, teve um cara que, eu tava pesquisando sobre drogas, o cara fez um negócio, foi o seguinte, ele colocou LSD no café de todo mundo na empresa e deixou todo mundo drogado, aí falaram, mas por que você fez isso? Falaram, não, eu tava sentindo um clima muito negativo. Só queria dar um aviso pra vocês não tomarem água de vocês, tá? Não, eu fumei droga pela primeira vez, fumei a droguinha, o demônio conseguiu vencer, senhoras e senhores. Isso, eles tão comemorando, eles comemoraram. É o nosso público, é o nosso público. O demônio venceu, uhul. Sai e torceu pra Carol Conká, com certeza. O Rafa, o demônio tem nome ou não? Ah, o demônio tem nome e sobrenome, e aliás não é só um demônio. Por isso que o demônio tá em todos os lugares, é Thiago Ventura e Leandro Viana e tem um assistente, Gui Preto. Eu trabalho, pô, é muito doido imaginar isso, porque eu fiquei seis anos, a gente morou juntos seis anos, cara. Seis anos e eu nunca tinha fumado maconha. Seis anos. Eu nunca, eu era tipo um crente no puteiro, eu tava lá, eu via droga e eu desviava igual uma trix. Eu nunca fumei nenhum tipo de droguinha e eu tava lá e eu não fumava. Eu saí, um mês depois, fiz, acho que eu vou fumar maconha. É tipo você morar na Cracolândia, você sai e vai morar nos Estados Unidos, você fala, pô, me deu uma vontade de fumar um craquezinho do nada. Um craquinho. Nossa senhora, não, eu fiquei seis anos, é engraçado, porque eu consegui entender, porque meu irmão mais velho fumou maconha, meu irmão mais novo fumou maconha, eu sou o errado da família. Só que o Thiago e o Nando eu convivi muito, e é engraçado, porque eles são os maconheiros mesmo, assim.